O HP Estúdio de Dança foi criado há dois anos e vem oportunizando a população da cidade a aprender vários ritmos de dança. Então nós já temos dois anos de existência, trabalhando com a dança contemporânea, com a dança moderna, tanto uma parte de preparação para festival, como também do ensino da técnica da dança clássica para jovens, adultos, crianças, e para crianças tanto particular quanto projeto social, que é esse que a gente não paga, que eles não têm custo nenhum, que o projeto arca. Cerca de 15 bailarinos do Instituto irão participar de um dos maiores concursos de danças da região. Esse é um festival muito difícil, ano passado conseguimos trazer um prêmio de lá, de dúvida de dança contemporânea, a gente foi dois bailarinos apenas, esse ano estamos indo com 15 pessoas, 15 integrantes, entre bailarinos, apoio, e se Deus quiser apresentar um grande trabalho, representar o município, e que o público goste, que os jurados também apreciem. A Camila é a caçula do grupo. Com apenas 12 anos, já tem um amor enorme pela dança, e está ansiosa para participar pela primeira vez de um festival. Quem também está contando as horas para se apresentar no festival é o Michael. Ele diz que todos estão com as melhores expectativas para representar bem nosso município. Estamos aí a mil, né, criando muitas expectativas, porque temos sim a esperança de irmos lá, dar o nosso melhor e trazer o título com certeza para o nosso município. Na prateleira, a coleção de troféus, conquistados pela companhia. O festival acontece neste final de semana, no sábado e domingo. O grupo coleciona títulos em festivais de dança, e vão em busca de mais uma conquista, desta vez no município de Marabá, no festival Eva Chaves. Os integrantes intensificam os ensaios, tudo para trazer um excelente resultado para a Parauapebas. Ensaios intensos, muito cansaço, são muitas fotografias, o nível técnico é muito difícil, e os bailarinos têm que se dedicar muito, porque é um festival, como eu falei, muito difícil, são bailarinos muito competentes, são vários municípios que estão lá presentes, então tem que ser um trabalho muito forte. Música